Posso trocar só o regulador do alternador do carro? Hoje aqui no canal Upmotors eu quero falar sobre esse assunto aí que às vezes acaba confundindo um pouquinho a cabeça de quem faz manutenção e alternador principalmente para quem está iniciando, né? Então vamos conversar um pouco sobre isso aí para deixar claro como se faz isso aí e como se descobre se o alternador está com defeito no regulador ou não, né? Bom, eu sou o Fabio Fiorese, professor do curso de Autoelétrica aqui da Upmotors e apaixonado por carros desde criança Se você curte esse assunto tanto quanto eu, pode ficar à vontade para me acompanhar por aqui mesmo Se inscreve no meu canal, que toda semana eu estou postando vídeos sobre autoelétrica, instalação de som e administração de oficina Conhece alguém que curte esse conteúdo? Compartilha com ele também E quando tiver qualquer dúvida aí sobre autoelétrica, é só entrar no YouTube digitar o problema que você está tendo, digita o Upmotors do lado que vai aparecer um vídeo meu para te ajudar a resolver o problema Muito bem, então é o seguinte Vamos conversar hoje sobre a troca do regulador do alternador Bom, eu quis gravar aqui na rua Coloquei o doblô aqui no fundo para exemplificar uma questão que vai influenciar diretamente aí na troca só do regulador de dentro do alternador, tá? Eu vou colocar um takezinho que eu gravei aí para mostrar onde fica o alternador desse doblô aqui, tá? Tu vai ver que ele é bem lá embaixo perto da parede de corta-fogo e ao 10, 11, 12 centímetros no máximo do para-lamas e para acessar ele tem que ser lá por baixo do carro Eu nunca tirei esse alternador aqui Esse motor aqui é o motor Fiat 1.3 16 válvulas Fire Cada motor tem uma posição diferente que fica o alternador, né? Mas esse aqui, ele está bem lá embaixo bem escondido o alternador O que eu quero dizer com isso? O alternador tão escondido assim logo vai dar bastante mão de obra para tirar ele do carro e mais mão de obra ainda para colocar ele de volta no carro, tá? Sendo assim, a gente não pode correr o risco de fazer toda essa mão aí de tirar o alternador desmontar ele trocar só uma peça montar de volta e botar aqui no lugar correndo o risco dele não funcionar Então, o procedimento correto para quando a gente vai fazer uma manutenção no alternador é testar todas as peças Como que a gente descobre se o problema está no regulador de tensão? Tem uma ferramenta específica para testar regulador de tensão vou falar sobre ela daqui a pouco mas antes eu preciso te falar sobre o procedimento para descobrir se as outras peças estão funcionando Primeira peça que se testa é o rotor ver se ele está dando lá de 1 a 4 milivolts depois a gente testa a ponte retificadora ela tem 6 diodos 3 negativos 3 positivos então a gente vai testar aí do positivo com relação do positivo que eu quero dizer do terminal positivo, né? que sai lá para o positivo da bateria dele com relação a todos os diodos depois do negativo que é a carcaça com relação a todos os diodos tem que dar aí um valor de 430 a 680, né? tá, o outro componente que tem que ser testado obrigatório é o estator então se é um alternador um pouco mais antigo ele vai ter um estator com 3 saídas ele tem que dar um contato, né? 0 milivolt ou contato de 0 resistência, né? de 0 ohms entre os 3 se ele for um alternador um pouco mais moderno então ele é de 6 núcleos aí ele vai ter que ter o contato de 2 em 2, né? os dois primeiros os dois primeiros o terceiro e o quarto o quinto e o sexto ele tem que ter contato entre eles tem que estar bem firme o enrolamento de cobre tem que estar bem firme ele não pode estar frouxo senão ele encosta na carcaça aí do estator e acaba gerando um curto circuito e dá aquele probleminha de carrega e para carrega e para tá? bom antes disso deixa eu te dar um recado aqui na Upmotors eu tenho um treinamento completo online de autoelétrica pra quem quer se tornar um profissional um eletricista de sucesso e poder viver da profissão de eletricista que é essa profissão que eu amo tanto então se você quer ser um profissional trabalhar com isso mesmo vou deixar um link aqui no final do vídeo e vou deixar um um link também de vídeo de sugestão aí no final pra você entrar lá conhecer meu treinamento sem compromisso se se interessar tenho certeza que a gente vai aprender muito junto tá? agora eu quero falar sobre qual é a ferramenta que testa o o relé regulador bom essa ferramenta ela é um alternador tá? tem algumas algumas fabricantes de peça de reposição de alternador que fabricam esse alternador específico pra teste de relé regulador então dentro dele ele já tem um porta-escova sai os fiozinhos lá de dentro dele e tem dois jacarezinhos assim que a gente pluga nas escovas do regulador que quer testar tem também uma saída lá da placa retificadora um negativo e a gente pluga isso aí com um jacarezinho pluga tudo no regulador que tá afim de testar aí liga esse alternador que é uma ferramenta né liga ele na bancada com o motor na polia lá do motor e faz ele girar né e o rotor dele vai pegar nas escovas essas escovas vão estar ligadas por fora lá naquele relé regulador que vai ser feito o teste então ali você vai conseguir testar se na rotação baixa ele tá carregando se na rotação alta ele tá carregando isso se você tiver um motor que regula a velocidade de rotação né se não tiver não vai conseguir saber se na rotação baixa ele tá carregando mas essa é a ferramenta específica pra teste de relé regulador é um pouco caro pra quem tá iniciando é difícil comprar essa ferramenta mas seria o ideal né caso você não tenha a ferramenta é simples basta testar todas as outras peças que eu falei rotor estator e ponte retificadora se as três estão boas é porque o defeito é no relé regulador agora não troca só o relé e bota em cima do carro pra testar porque a chance de dar problema é bem grande o cliente volta tem que dar garantia e não cobrar pela mão de obra do serviço né beleza se você gostou dessa dica comenta aqui eu gostei de saber sobre isso do alternador né e aí eu sei que eu posso fazer mais vídeos relacionados a isso eu fico por aqui até já tchau